Estamos de volta agora com SBT Saúde para falar de um tratamento estético que pode reduzir em até 80% marcas de expressão, de acne, cicatrizes e rugas. É a Micropultura que você vai conhecer agora. Quando se pensa em envelhecimento, logo vem à mente as rugas. Com o tempo, a pele apresenta perda de elasticidade e linhas de expressão. E para muitos, a solução seria a plástica. Mas para quem não quer encarar o bisturi, existem outras formas de atenuar as marcas do tempo. Uma delas é a Micropultura. A Micropultura nada mais é do que o lesionamento da pele. A gente lesiona a pele para ela estar produzindo o colágeno para regenerar uma pelezinha nova na região. A Micropultura é indicada para casos de rugas, marcas de expressões, cicatrizes, aquelas marquinhas de acne que a pessoa acaba tendo na pele. E também para casos de estria brancas ou aquelas estrias mais avermelhadas. Uma das principais vantagens da Micropultura, comparado, as mulheres comparam muito com a toxina botulínica, que é um procedimento invasivo, mais agressivo. E a duração, mais ou menos, de uma toxina botulínica é de até seis meses. Já a Micropultura, a gente estima-se que ela dure até 18 meses, a hora que a paciente acaba fazendo o tratamento completo. A duração, então, mais ou menos, é até de 18 meses. Para aliviar as marcas de expressão, a cabeleireira Cristiane buscou a Micropultura. E está satisfeita com o tratamento, porque já viu mudanças no rosto logo após a primeira sessão. Eu resolvi para me beneficiar, com uma aparência mais jovem, uma coisa que me incomodava. Eram essas marquinhas, já estou vendo o resultado. Eu vou ficar fazendo a Micropultura com mais cinco sessões, que são oito sessões. Já vi resultados bem aparentes, e familiares e amigos já constataram bastante a mudança das linhas de expressões. E eu estou muito contente, bem satisfeita mesmo. Para saber quantas sessões são necessárias para reduzir rugas, basta fazer uma avaliação com uma profissional capacitada nos meses de inverno. A quantidade de sessões, isso é muito personalizado, né? A gente tem que fazer uma avaliaçãozinha para ver a quantidade certa de sessões. Isso é muito relativo, né? A gente indica mais ou menos de oito a dez sessões. E ela já começa a perceber o resultado a partir da primeira sessão. A Micropultura, ela não pode ser feita no verão. Ela deve ser feita exclusivamente no inverno. Por quê? Porque a pessoa não pode ter a exposição solar, não pode tomar banho de mar, de piscina. Até devido à contaminação da região, né? Ela toma um banho de mar ou de piscina, pode pegar alguma bactéria ali na região. Então, ela não pode ser feita no verão, apenas no inverno. Mas é preciso estar atento aos cuidados com a alimentação durante a execução do procedimento estético. Quem faz a micropultura, durante o tratamento, ela deve evitar o uso de alimentos que contêm o beta-caroteno. Por exemplo, a cenoura, o mamão, o brócolis, beterraba. Esses alimentos, eles têm um índice elevado de beta-caroteno. E isso pode causar algum tipo de manchinha na pele onde a gente está fazendo o tratamento. E quem pensa que só as mulheres podem mudar o visual, está enganado. Os homens também podem aderir à novidade. O homem pode, sim, fazer a micropultura, como ele pode fazer qualquer outro tratamento de emagrecimento, de redução de medidas, mas ele pode, sim, fazer a micropultura. Mas quanto será que uma pessoa desembolsa para ficar mais jovem e sem as marcas indesejadas? O preço médio de um pacote com oito sessões varia entre 600 a 700 reais. E o que importa é estar feliz e se sentindo bem com o espelho, como é o caso da Cristiane. Bem mais feliz, tanto aparentemente, interiormente, a gente vai se sentindo melhor, sentindo bem, feliz. Enfim, é só se olhar no espelho que tu vai ter a felicidade ali, mostrando com um gosto mais saudável. O SBT Saúde de hoje vai ficando por aqui. Você pode rever as nossas matérias no site sbtsc.com.br. Um ótimo final de semana para você e até o próximo sábado. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho